Música Ondas do mar de Vigo Se vistes meu amigo Ai Deus se verra cedo Sabe o que é isso? É uma poesia trovadoresca E aí? Continua sem entender Na verdade isso faz parte da primeira escola literária Pelo menos na língua portuguesa Que chama trovadorismo E era um pouquinho difícil de decorar Mas é muito fácil de entender Música 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 Música